Você tem vontade de diminuir a frequência ou não é uma coisa que te preocupa? Eu não tenho vontade de diminuir a frequência, mas eu acho que preciso fazer exercício. Então, você começou a fazer exercício ontem, né? Ontem. Depois de quanto tempo parado? Anos. Anos. E aí, você vai ficar firme na musculação agora? Vamos, agora a gente tem que ficar. Meu, o Cariane fez um desafio, 60 dias. Ah, foi um desafio. É, três vezes por semana a gente vai ter que ir lá, malhar com os caras mais picas da galáxia em termos de fisiculturismo do Brasil. Caraca. Você tem que ver a academia. A academia tem mais de 100 aparelhos, todos importados, cada um diferente um do outro. E aí, você tá malhando lá, vai chegando só os caras grandão do Instagram, dos famosos do Instagram, tá ligado? Naquela sala lá tinha, tipo, de massa corporal tinha uns 800 toneladas. De seguidores no Instagram também tinha uns 80 milhões, cara. Mas é uma academia que ela tá aberta pra... Não, só vai os caras... Só os bodybuilders. Só vai os caras que competem no Mr. Olympia, no Arnold. Só vai atleta. E aí, como é que surgiu a proposta? Você e o Igor vão treinar lá? Eu, o Igor, já é aberto. E o Serginho. Ah, que legal! Quer dizer que até o final do ano vocês vão estar... Bom, é 100 meses só. Ah, o desafio são 60 dias. 60 dias, mas se em 60 dias vocês conseguirem, eu acredito que... A gente vai chorar pra continuar indo lá. Puta, cadê minha foda, mano? Quero ir em outro lugar, quero ir lá. E aí, quem é que vai dar o... Tipo... Eles? Eles mesmo que vão orientar. Então, entendeu? A gente vai ter os caras que competem no Mr. Olympia ensinando a gente a malhar. Caralho! Se a gente não ficar fortão, aí nem Deus salva. E a alimentação, como é que vai ser? Vai ter alguém pra orientar vocês também quanto à alimentação? Pô, eles vão orientar, né? Mas a alimentação é foda. Ontem já comi uma pizza. É. Uma alimentação vai ser foda. Mas não tem muito segredo. Eles falam o quê? Frango, arroz... Ah, tem que... Brócolis. Não, não é só isso, né? Tem que comer a quantidade de proteína necessária pra desenvolver os músculos. Qual que vai ser esse desafio? Tem um objetivo, assim? O objetivo é a gente ir. O desafio é a gente ir todos os dias. Três vezes por semana. Mas o treino que eles estão passando pra vocês é pra ganhar massa muscular mesmo. É. Mais condicionamento físico. Mas eles estão passando... É um treino mais leve. Mas é tudo equipamento. Ele vai passar um treino... Isso vão ser dois meses de um treino de todo o corpo. A gente vai lá todo e malhar o corpo inteiro, todo dia. Não é, tipo, primeiro perna. Todo dia malha tudo. Vamos ver, né? A gente tá querendo salvar o Igor da obesidade, né? Porque o Cariani foi lá no Flow e levou uma balança de biopedância. E aí a gente mediu a porcentagem de gordura corporal do Igor. Ele basicamente é feito de 40% de gordura. Caralho. 40% do Igor é gordura. E você? 20% de gordura. O que é bastante também. É, mas tá... É que o Igor tá demais. Então a gente tem que salvar o Igor. Então a minha missão é ir buscar o Igor na casa dele todos os dias e levar pra lá. Ah, entendi. E você entrou nessa, então, só pra salvar o Igor. Não, não, eu quero também malhar. Eu acho legal. Eu não sou daqueles caras que... Eu não gosto de academia, mas aquela academia eu gosto. Também, né? Porque eu vou junto com os meus amigos, tá ligado? Vai de galera. E, pô, a gente tá com uns caras que são gente fina pra caralho. E são os melhores do Brasil. Ah, eu vou procurar eles depois lá pra seguir também. Sim, claro. Faz tempo que eu tô tentando ficar firme. Tá difícil também, viu? De eu arranjar um horário que eu consiga ir. Com frequência. O que você faz? Você faz pilates ou academia mesmo? Não, academia mesmo. Eu quero aumentar a massa muscular e tal. Malhar os glúteos. É, glúteos e quadríceps e... Você gosta? Já malhou antes muito? Já, no começo... Quando eu tinha uns 20 anos, 20 e poucos, eu fiquei acho que uns 5 anos na musculação. Ah, caralho. E, claro, nunca virei uma paniquete, né? Mas eu gostava do resultado que eu vi no meu corpo, da disposição. E aí, depois, quando eu entrei pra dança, eu dei uma abandonada na musculação. Porque quando você entra numa coisa assim mais artística, você começa a achar meio chato coisas repetitivas. Monótona, né? É, meio monótono. Mas, na verdade, eu gosto. Agora que eu vou... Eu gosto, é mais arranjar um tempo e ter aquela disciplina de... De ir sem... É. É, eu também. Eu espero que eu consiga. Vai ser uma mudança de vida aí se eu conseguir. Sou muito sedentário, sempre fui. Ah, e vai ser bom pra disposição. Estou até tomando os aminoácidos que eles me deram. Os aminoácidos que dizem que aumenta a testosterona. Ah, isso aí é bom, hein? É. Ó, a lua agora que se prepare. Porque aumentando a testosterona, né? Aumentar galudez. Galudez.